Vlog, festa do Zanella, fomos pra Londrina, chegamos na casa do Zaza, deixamos as malas e partiu pro salão que a gente tava muito feio, entendeu? Aí a gente foi pra lá se arrumar, teve até a transição, eu fiz cabelo e maquiagem. Primeiro eu fiz o cabelo, olha que coisa linda, gente, ela fez isso daí com a escova, nunca vi. Chegamos lá, era quatro e meia da tarde, eu sabia que eu ia ficar com fome, então eu pedi um açaí e logo em seguida fui pra maquiagem. E passa bem com esse resultado, as meninas do Riegão de Londrina arrasaram e não conseguia mais parar de ficar me olhando no espelho. Olha que gata, pelo amor de Deus. Estamos pra casa do Zaza, coloquei a minha roupa, ai gente, eu tava muito linda, muito plena. Comenta aqui nos comentários uma nota que você dá pro meu look. Aí é só eu biscoitando mesmo, chegamos lá, a decoração tava linda, tava todo mundo combinando, gente, porque o tema da festa era branco e vermelho, tema não, de wascoach. Cheguei na festa, a primeira coisa que eu fiz foi amassar esse lanche aí, gente, tava com fome. Terminei de comer, gente, eu saí por um minuto pra pegar um drink, olha quem tava na minha mesa. Tá tudo bem, gente, independente de tudo, nós somos amigos. Meus pais estavam lindos, fizeram até uma fotinha de casal.